Os últimos dois anos foram muito desafiadores e os direitos das mulheres e meninas precisaram ser mais protegidos do que nunca. Com a pandemia em curso, o trabalho das Nações Unidas foi essencial para alertar sobre a importância de manutenção dos serviços de saúde sexual e reprodutiva, que, por não serem considerados essenciais, muitas vezes foram adiados ou mesmo suspensos. Todas as pessoas em situação de vulnerabilidade que enfrentam dificuldades e discriminação, inclusive as pessoas em deslocamento forçado e jovens com deficiência, devem ter seus direitos respeitados. Se queremos ver mudanças, precisamos entender o verdadeiro sentido de não deixar ninguém para trás.